Muita loucura. Bom, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar. Quem será que é você? Quem será? Vai, filho. Nossa. Bom, vamos lá. Primeiro tem que se esconder. Ai, tem que sair pra cá. Subir é muita sacanagem, mas... Onde que ele tá? Ai, deixa eu pôr uma aqui na frente. E ficar aqui atrás. Ai, meu Deus. Aqui. Vou ficar aqui. Aí, no mapinha, a gente vê onde ele tá. O ruim é que não dá pra saber quando ele subir. Por isso que eu coloquei até uma... Como é que fala? Uma presa lá. Ele vai vir aqui uma hora. Tô fugida. Por que eu fiz isso? Ai, que boza. Quer dizer, uma hora todos vão vir. Tá, tá bem. Ai, ele tá vindo? Ou tá lá embaixo? Eu acho que ele tá lá embaixo. Por isso até que eu coloquei. Ai, me fodi. Não, não vem pra cá. Se eu andar lá... E que ele não pegou? Não. Meu, deve ter sido muito na bordinha. Não acredito que ele não pegou. Não acreditou. Eita. E o Eita lá de novo. Ele pegou a minha... Ele pegou a minha... Chupa. Desceu? Ele desceu? Acho que ele desceu. 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 E agora, o que que eu faço? Eu sou a última? Não, não tem outro ainda. Mas esse cenário aqui é difícil, hein? Seu Hunter é difícil aqui nesse cenário. É sacanagem demais. Ai! Me fodi. Ele vai subir de novo. Não dá pra ver nada aqui. Que bosta. Lá em cima, então. Ele deve ter pego o meu preso. Ai, me fodi. Puta que pariu. Ai! Ai, que mentira. Ai, por isso que eu não tô jogando. Eu tô achando divertido fazer essas coisas. Sinto. Eu assumo que eu não gosto do seu Hunter, viu? Eu acho engraçado se esconder e ficar sacaneado. Não, eu não. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Eu sou Hunter. Eu sou o Hunter. Eu sou o Hunter. Hum! O que é que eu posso escolher? Bom, já foi. Tudo bem. Paciência. Hum, dá pra ver mais ou menos aqui. Não fiz esse mapa ainda. Apesar de conhecer. Outro já na caixinha. Outro já na caixinha, que sem noção. Na minha frente. Ai, amigo. Bom, vou ter que começar um dia a ver o Joselito, né? Tchau. 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 Achei ninguém Uma desgraça Vamos pra cá, vai Às vezes alguém muda Nossa, achei Isso aqui tá diferente Tem gente aqui Não Tô muito sonsa Eles devem estar tudo lá em cima Acho que tem montanha aqui Nossa, Gisele, isso tá péssimo Só isso que eu digo Nossa, eu mandei muito mal Por isso que eu não gosto de seu Hunter Péssima Não achei ninguém Acho que eu vou fazer esse aqui mesmo Vamos fazer Vamos fazer em co-op mesmo Mas assim Esse não tem necessidade de fazer co-op Quando você tem a Rutal A Rutal faz tipo tranquilo Sozinha Vai tudo bem Sem food, sem comidinha Sem roubar no jogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, tirou bem pouco porque tem healer no time, né? Então, a Ruta não performa bem com o sangue cheio, né? Não dá pra ver se eu vou ter sorte ou azar, ultimamente estou tendo muito azar nas coisas que eu estou querendo e precisando E esses aqui, estou bem bosta mesmo Bem bosta Música 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 No jogo Vem Isso, eu só tô recebendo lixo Chamei o da Jusellen Est-ce que você está aqui? Est-ce que você está aqui? Est-ce que você está aqui? Está muito mais rápido fazer sozinha Muito mais rápido Esse time aqui é muito bom Eu tive a oportunidade de fazer esse time Muito belo O que você está me dando? Que saco, hein? Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela Ae, chiquinho Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso ah nem precisou usar o especialzinho nem precisa nem preciso chupa chupa nem preciso Desculpa O que veio? Nossa É, deve ser que é Tem que vir defesa ainda, né? Que desgraça Que desgraça Que desgraça